Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jofolog, estamos aqui, ó, já esquentamos o PVC no forno, é, ó, um, dois, três, quatro, e aqui estamos, marco mais um, aqui pra vocês verem, estamos aqui fazendo um molde, riscando, no PVC, pra fazer o H, para colocar em cima dos cândios, já tem um molde, e agora estou fazendo, pelo molde eu faço os outros modelos, ó, ó, tá aí, ó, isso aqui é o molde, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e ré, estamos fazendo um moldezinho, pra ver se vai dar, não vai dar pra ser esse câmbio, que esse aqui tá, ó, tudo é reciclado, galera, os canos, né, ó, não vai dar, tá muito pequeno, mas deu pra cinco modelos, cinco, agora nós vamos recortar, lixar, furar, passar a micro retífica, pra deixar ele, ó, cem por cento, tá ok galera, molde aí de H-tip, com cano de PVC, ó, fica uma chapinha, ó, esquenta no forno, corta ele, pedaço corta no meio, e vai, só bota o forno a duzentos e cinquenta graus, lá em cinco minutos, larga ali em um minuto, bota no chão, pisa em cima, fica retinho, retinho, tá aí, você só não vai fazer um câmbio H-shift se não quiser, hein, aí com a nossa série por dentro da oficina, já foi logo, hein, é com você, hein, deixa o like, compartilha e é nóis, tá aí então galera, ó, agora nós cortamos, agora nós estamos lixando, ó, os quatro lados, aqui na nossa lixadeira, né, confecção minha, lixadeira de cinta, horizontal, né, ó, com a mão não dá certo, mas tá aí, a nossa, nosso processo é esse, hein, é árduo, hein, alguém que diga que, que tá muito caro, mas vocês que acompanham o nosso canal sabem, a realidade é outra, hein, tá ok, um abraço. Tá aí então galera, ó, já está pronto, ó, E agora eu estou aqui, vamos colar o micro-shift com a cola instantânea, depois parafusar, para isso, nós vamos testar aqui, ó, ó, todas as chaves são testadas, ó, caso eu monte todo o, o câmbio, e não testo as chaves, ó, aí depois que tá tudo montado, eu vou lá no computador, abro o dispositivo de impressora, e, vou testar lá, não funcionou dois micro-swift, ó, aí o que eu tenho que fazer, desmanchar tudo, vai arranhar a pintura, né, ó, testar todos os micro-shift, testando, testando, ó, aberto, fechado, 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 pronto, tá, estão todos, todos, devidamente, testados, com multi-teste, nós guardamos aqui, agora nós vamos, botar uma colinha, colando eles por dentro, depois que estiver colado, nós vamos tirar fora, já fizermos a curação aqui, antes de pintar, né, soldar os fios, né, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e ré, depois a gente bota o garrote, que ele centralizar, pinta, né, e é só motivo de enviar para o cliente, a gente vai, cada processo a gente vai filmando aí, ó, ponto morto, primeira, segunda, ó, esse é o sistema que ele tem que ficar trabalhando, ó, para a esquerda, para a direita, tá ok, galera?